Deixa eu te dar uma pergunta, como é que foi essa jornada, talvez eu estou começando já meio que no meio do fim aqui, mas como é que foi essa escolha, essa convicção de se envolver no meio acadêmico? Então, boa pergunta. Eu contemplei por muito tempo uma carreira primordialmente acadêmica, sabe Douglas? Foi. Eu tinha esses sonhos. Eu cogitei uma época ser um biblista, ser aquele cara que ia estudar só grego, hebraico, mexer com letrinhas. É mesmo? Isso. Fui fazer mestrado em teologia. Te fascinava? Isso me fascinava. E eu já gostava de ciências antes. Mas depois de fazer teologia, eu fui fazer física na Universidade Federal, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Mas no meio ali do curso, eu parei para pensar e vi que eu não teria condições de ter as duas carreiras, de teólogo e de cientista, ao mesmo tempo. Mas isso nunca me abandonou. Tanto que o meu irmão é cientista também. Foi um para física, outro para biologia. E você chegou a formar em física? Não, eu saí no meio. Você vai no meio. A convicção veio no meio. Eu estava no mestrado em teologia e fazendo física ao mesmo tempo. E eu tive que escolher entre o cálculo e a teologia. Não consegui fazer os dois. Eu admiro quem faz os dois, mas não é para mim. Mas um pouco depois disso ainda, eu fui estudar ciência da religião e eu pretendia ser um professor na área de teologia. Então, resolvi focar mesmo. Mas em algum momento ficou claro para mim que minha vocação principal não seria essa. Não seria acadêmica exatamente. Eu ajudo a fazer pontes do contexto da igreja para o contexto lá fora da academia. Mas eu estou do lado de cá. Lá na Cristãos da Ciência, eu brinco que eu sou só o capelão. Os cientistas são outros. Eu sou só o capelão deles. Entendi. Mas a sua família, porque você falou, meu irmão, os seus pais, eles já eram mais envolvidos com essa questão? A minha mãe é pedagoga. Meu pai era professor universitário. Ele foi professor 30 anos na PUC, foi diretor do departamento de engenharia, PUC, em Belo Horizonte, e também na UFMG. E eu herdei dele esses interesses pela vida intelectual. Ele tinha uma biblioteca grande, ela diminuiu um pouco, em parte porque ela foi saqueada por filhos. Ah, bom. Falei, quem é o ladrão de livro? Mas eu herdei esse interesse dele e levei adiante. Mas eu sempre estava preocupado com a igreja, como a igreja se articularia intelectualmente. Mas, ao mesmo tempo, esse impulso por cuidar das pessoas, por aconselhamento pastoral, pela vida da igreja, era muito forte. E eu não consegui me livrar disso. Eu até quis, a certa altura, porque a vida pastoral, às vezes, é difícil. Mas, a certa altura, ficou claro para mim que... Há um prestígio na academia, né? Ah, demais, demais. Mas, a certa altura, ficou claro para mim que o ponto-chave do chamado de Deus, para mim, era a igreja local. E isso não excluía um outro ministério mais amplo, que, inclusive, ajuda muito lá na igreja também, que é construir pontes. E daí eu fiquei nesse campo que, genericamente, a gente chama de teologia pública, né? Que é a gente tomar os grandes temas da fé cristã e perguntar que luz eles lançam sobre a vida contemporânea, nos seus vários aspectos. E aí, um deles foi esse lado da ciência, né? E hoje eu estou, assim, até bem feliz, porque criou-se esse movimento, tem um monte de gente aí construindo pontes de cristianismo com várias áreas, né? Com educação, com saúde, com ciências naturais, com filosofia da tecnologia e muitos assuntos legais. E eu estou sentindo que, cada vez mais, eu posso dar um foco na questão da existência do cristão individual nessa sociedade secular e cada vez mais anticristã, né? Mas é isso. Então, assim, eu tenho interesses acadêmicos. Então, o seu trabalho é dessa ponte, é de fazer essa ligação da igreja com esses grandes temas. E esse é o meu trabalho, é construir pontes. E esse é o meu trabalho, é construir pontes.